O nome é Arnaldo César, na próxima semana, quinta e sexta-feira, nós estaremos aqui na Escola Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho para dar um mergulho com vocês na formação da opinião pública no Brasil. Nós vamos repassar a história dos grandes veículos de comunicação do país, vamos contar para vocês o que está acontecendo no mundo digital e o impacto disso na sociedade e, provavelmente, o impacto disso no exercício da profissão de um magistrado. Será na próxima semana, nos dias 14 e 15, aqui no Tribunal Regional do Trabalho.